Aqui no parque de exposição do município de Vila Rica e quero parabenizar o prefeito Abimael pela organização junto com o sindicato rural, está muito bonito, belo exemplo parece uma capital aqui dentro, o parque de exposição está maravilhoso e você vai aqui, nesse parque de exposição, você vai poder entender como que funciona uma organização e para isso está o prefeito Abimael que vai falar para nós sobre o evento como é que está a programação do evento desde quarta-feira eu gostaria que você fizesse um balanço aí prefeito Bom dia, Ari, Agência da Notícia e a todos que vêm nos assistir está muito bacana, a gente está muito feliz com esse evento que a gente pôde promover mais uma vez nessa grande parceria com o sindicato dos produtores rurais com a nossa Câmara de Vereadores que tem sido grande parceiro tem trabalhado realmente em prol da Vila Rica não só a gestão Abimael, realmente tem abraçado Vila Rica então isso, eu tenho a agradecer essa grande contribuição da Câmara de Vereadores foi feito realmente o papel deles de verdade e uma programação muito bacana, iniciamos aí na quarta-feira estamos aí no terceiro, quarto dia, último dia de evento hoje se encerra a noite, um grande rodeio, final de um grande rodeio e com o show de João Lucas e Marcelo na quarta-feira nós tivemos aí Matos Nascimento showzão, evangélico, católico, estava todo mundo aí muito gostoso, primeiro dia, muita gente a gente ficou muito feliz, iniciou-se o rodeio na quinta-feira nós tivemos Clébio e Cauã lotou, lotou, lotou maravilha, todo mundo empolgado, dançando às quatro da manhã o pessoal não queria ir embora e ontem não foi diferente, ontem foi um grande show Marcinho Sensação e realmente show, 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 o pessoal acompanhou sabia todas as músicas, gostoso se ver então está muito bom a programação a gente fica muito feliz de poder estar promovendo este evento comemorando o 37º aniversário de emancipação política de Vila Rica e costumo dizer, quem faz aniversário é Vila Rica faz aniversário Vila Rica e quem ganha o presente é a população e merecido, muito merecido até porque passa o ano todo contribuindo então acho que tem que ter um momento de entretenimento, de lazer, de alegria e para o outro lado, de repente tem uma despesa, tem um custo que esse custo eu não considero custo, eu considero investimento na nossa população só que tanto de negócio, o que movimenta na cidade eu acho que se for apurar a prefeitura, a gestão, Vila Rica sai no... a economia do comércio a economia do comércio, acho que sai lucrando então quer dizer, movimentos hotel, hotel há 20 dias já não tinha mais vaga as lojas funcionam todos os dias, agora nós estamos todos festando, as lojas lá vendendo, faturando trabalhando até às 8, 9 horas da noite, vendendo ali as botas, chapéu, roupa então muito gostoso então hoje estamos aí finalizando agora daqui a pouquinho vamos aí para grande cavalgada, que é tradição já de muitos anos cavalgada bonita, aí com 500, 600 animais chegou dessa cavalgada a queima do alho comida, muito churrasco, muita comida em todas as barracas comida, bebida, aqui em Vila Rica, além da festa de portas abertas, de portão aberto liberado todas as noites, eu costumo dizer, a gente não está pregando isso aí porque não dá para você colocar comida de graça, então, cadê a comida? mas assim, mas quase que é automático toda barraca que você chega tem alimentação, tem comida, tem churrasco e hoje nem se fala hoje é churrasco, comida, a queima do alho em todas as barracas e aí acaba rolando bebida então praticamente, além de portas abertas e eu vou falar, dá para a gente incluir comidas e bebidas, né? verdade, verdade então, muito gostoso, Zari e a gente está muito feliz, né? quero cumprimentar o nosso vice-prefeito que tem abraçada aí junto tem feito um papel brilhante, né? o Júlio Borges, grande companheiro tem desempenhado o seu papel sem necessidade de a gente pedir e quando a gente pede alguma coisa também algum extra, ele chega junto então, parabéns, Júlio Borges ontem também teve aí o Fernando Gorgém visitando também, ele participou com você teve mais algum... o Fernando Gorgém é presidente da AMA, né? sim e teve mais alguma autoridade, deputados que marcou presença? sim, Zari ontem estava previsto, inclusive alguns deputados, incluindo a presidente da Assembleia que hoje está a Janaína ali no comando estava previsto vir ontem pintou uma necessidade maior uma audiência que ia acontecer lá em Cuiabá acabou impossibilitando dela vir ia vir ela, doutor João doutor João ia permanecer por aqui aí com o negócio dela não poder vir acabou mudando a programação mas nós tivemos aí visita de vários prefeitos da região nos sentimos muito honrados muito prestigiados pela parte da manhã nós tivemos aqui a visita da prefeita Jô de Santa Cruz de Xingu passou a tarde aí com a gente ela tinha um compromisso lá à noite que era uma comemoração dia das mães quer dizer comemorar ontem ela não pôde ficar eu quero agradecer a ela e o Fernando Gorgém prefeito de Querença e presidente da AMA associação dos municípios do Araguaia nos honrou aqui o dia todo ficou aí à noite no evento à noite nós estávamos aqui com a presença do Daniel prefeito de Porto Alegre do Norte o Tiago prefeito de Santa Terezinha eu quero parabenizar ele pelo grande trabalho que todos esses prefeitos estão desenvolvendo estão trabalhando bem eu costumo dizer assim nesse pleito aí a gente vê uma safra de prefeitos muito comprometidos cada um querendo desempenhar um papel melhor que o outro parece que até um desafio entre nós cada um querendo fazer mais todos vão trabalhando bonito então a gente ficou muito feliz com isso aí e estamos aí há um ano e meio do final do nosso pleito vamos com a mesma garra com a mesma determinação sem esmurecer até o último dia da nossa gestão que vem a sair 31 de dezembro de 2024 então é isso quero aproveitar a oportunidade também agradecer o João da PAC que é o secretário de Esporto Cultura, Desporto e Lazer ele e toda a sua equipe ele tem desdobrado no pedido de noite trabalhou bastante trabalhou na organização deste evento entendeu? carta branca deu assim o secretário de Cultura, Desporto e Lazer ter essa autonomia de estar verdade é né então e fez muito bem então aí muito bonito e é isso aí vamos festar mais e tem mais um dia aí pela frente de festa de entretenimento de alegria né